O dono de uma mercearia em Varginha teve uma ideia para afastar os ladrões que rondam o comércio da cidade. Ele simplesmente colocou um pastor alemão no caixa e parece que deu certo. Os roubos do comércio estão cada vez mais comuns. De um lado, bandidos armados que tocam o terror. Do outro, vítimas acuadas, sem ter o que fazer. Muitos comerciantes já adotaram um sistema de monitoramento para inibir a ação de assaltantes. Mas nem mesmo essa tecnologia está afastando a bandidagem. Nesta mercearia aqui de Varginha, são cinco câmeras. Mas o que garante mesmo a segurança do Carlos é o melhor amigo dele. Isso mesmo, o Spike, esse pastor alemão de cinco anos, é o segurança do estabelecimento. Carlos, quando você decidiu adotar o Spike como segurança da mercearia? Então, tem uma vez que chegou um elemento aí, né, meio suspeito. Ele percebeu e a gente não tinha ainda essa noção que ele podia ajudar a gente. Então, ele percebeu, ficou nervoso, latiu. Aí a minha esposa percebeu que ele podia ajudar aqui na mercearia, né, para inibir o roubo. O comerciante abriu o comércio dele há quatro anos e, por incrível que pareça, nunca foi assaltado. É, primeiro lugar Deus, né, e segundo lugar o cachorro que dá uma, passa medo, né, para a bandidagem, né, quando eles vejam, várias vezes já vieram, perceberam que tinha um cachorro debaixo do caixa e isso afasta eles. É, mas também não é para menos. Entrar na mercearia e dar de cara com um pastor alemão não é nada comum. Apesar que o Carlos garante, os clientes já se acostumaram com o animal. É, o pessoal já conhece ele, né, já sabe por nome, mas ele não deixa ninguém se aproximar, passar a mão, assim, não deixa ninguém aproximar, não. Se entrar no balcão, o bicho pega. Ô Igor, tem como fazer esse teste para a gente, passar aqui do balcão? Ah, não tem jeito, melhor não abusar, né? E aí, vai encarar? Com um guarda-costas desse, quem que vai querer brincar aqui, né, fazer graça, não tem jeito. Ninguém encara, né? Ah, não encara não. Um cachorro desse, né, não precisa mais nada do que isso. Tem os limites, né, os limites que ele sabe que a pessoa pode adentrar. Então, passou daquele limite, ele já sabe que a pessoa está fazendo algo errado. Se alguém colocar a mão aqui... Ah, é arriscado perder a mão. Arriscado perder a mão.